Segundo a mitologia griga, a ninfamente filha de Cossite, deus do rio, foi responsável pela criação da hortelã. Disse que mente era amada por Plutão, deus dos infernos, e isto enfureceu Perséfone, esposa de Plutão. A ira de Perséfone transformou adoravelmente numa planta destinada a crescer na entrada das cavernas. O nome botânico provém de menta, sendo um tributo à ninfa. Bom, se toda raiva transformasse em uma coisa boa assim, seria bom demais. Vou continuar aqui podando as folhinhas secas da minha querida ninfa. Um beijo para vocês!